Música 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 Dois de um pra ver a tua promessa Com o banjo lá é tudo verdinho Que resiste a alma sentada Pensa, já quiser pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, acertei Tô no caldo e no pulo Cuidado maluco que eu refei Ai papai, acertei Quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai papai, acertei Ai papai, acertei Ai papai, acertei Acertei Ai papai, acertei